DJ Matt G, homenagem aos Relíquias 5.0, dessa vez no canal da GR6 Explode, sem muita enrolação, 11 minutos, quase 12 minutos de som, fone de 10 contos no ouvido, play. É a grica sua, neguinho! É a grica sua! Respeita! Respeita, mano! DJ Matt G! O brabo tem nome! O brabo tem nome! Vambora! Leozinho! Eu vou arrepio, mano! Essa melodia de funk das antigas! Se digão! Pega lá, pega lá, pega lá, balinha pra nós tomar! Se vai ter baile na sul, não sabe geral? São as gatas que é de burro! Eita, bala em meu grau! Leozinho, te blindada na quebrada, que age sem emoção! Passar de hornete, de Juliette, as novinha morre do coração tem que ser! Se cana, balada, mete de tocar o tempo inteiro! Que não te deixa forte, toma Siroc, mas no final sabe... Se cai lágrimas, lembra dos amigos que se foi, cai lágrimas! Olha o super pesado aí, mano Só referência brada Saudoso Kevin Os pé que é tchau, bye, bye, já foi Vou pro baile sim, a hoje eu vou madrugar Vou pra esquecer um pouco dos problemas Taca, fogo na inveja, taca O menino encantou a quebrada Calma, dá uma segurada Os menor mandou o papo E falou pelo rodinho Que quer uma hornete E o menor que me gata Primeira, segunda pra baixo Mas só na terceira que tu mete o pé E quando passar pra quarta Vixe, fuga nos mané O, 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 cadê o isqueiro Demorou formar o bonde dos maconheiros O, 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 cadê o isqueiro Era grito de guerra, né, mano? Demorou formar o bonde dos maconheiros Pois se juntou O começo meio fundão A vida toda Dia e noite na contenção A vida é forte E os caras desacredito E a mira laser Te deixou em pânico Te me demonstrar A gente é foda, velho Vou fazer minhas próprias referências E aí, caceta Sou das antigas, pô Sou relíquia Bora, dentinho Mas o cordão está me dando dor Se colo, por quê? São oitocentas gramas de ouro maciço Com um pingete tá pesando quase um quilo Caraca, vai Joga o cabelo pra cima Ou põe o boneco e combina com a roupa A picadilha pode ser de boy Mas não vale esquecer que somos vida louca O bolso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Sem medo, nós tá gastando Eles tão tirando onda Nós é red Nós é ouro, boné pra trás Nike de mola Nós é os meninos Que as meninas gostam Que eu vim da leste Cheguei, mas tô saindo fora Me chama as top Vem, mas só se for agora Fogo no puteiro Porque nós chegou Fogo no puteiro Porque nós chegou Ela jogando pra mim Eu gosto assim Bebeu, tá louca de gin Eu acho legal Que ela quer descer Que ela quer subir Que saca no grau E eu acho normal Ela jogando pros caras que amar Pedrinha é muito diferenciado, mano Porra, uma puta de um artista É igual cacheta ele Sou relíquia caralho Eu uso minhas músicas Eu uso minhas músicas mesmo De referência Tava aqui no baile Escutando aquele som Ela cai, cai Joga pra frente, pra trás Cai, cai Joga pra frente, pra trás Quarenta por cento Se sentar pra tu sentar Quarenta por cento Se sentar pra tu sentar Se sentar Sou relíquia caralho É um flow nervoso E um swag de outro mundo Enche a piscina de champanhe Que elas vêm Amor e ostentação Bicho, coisa de outro mundo Livre, leve e solta Pra amar e ficar sem vem que vem Deixa ela decidir qual que é o jet Deixa ela decidir qual que é o drink Deixa ela pensar que tá no toque da situação Deixa ela decidir qual que é o plano Já separei a suíte E o bichzão do Beth D.A. Eu mesmo fiz traile Só que a gente faz no fundo do avião A história começou assim Vi os vida louca contando din-din Um rapper dringue em brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Gavião fui feito um rei Brilhava como ninguém Ela sabe tudo que eu não sei Mas eu ansiava por alguém Lá que eu me apresentei Salve, mó satisfação Salve, metade, eu tô aqui desde a primeira Com os parceiros trazendo a revolução Fumando um da paz da pós de Panameira Se destacando no meio da multidão O que é isso aí, mano? Deixa a vida caminhada Pro rei eu peço a benção Pra seguir nessa estrada E que a minha fé Nunca seja abalada E que a nossa fé Nunca seja abalada Da neta de ouro Eu sou mais um Então começa a rabiscar Cantando igual é de matar Ela sentando na minha piroca Eu prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe eu todo dia Eu maluqueiro te botar de novo Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E passo a surpresa Vou dizer Que a sua amiga tá comigo No time de paz Eu sou camisa 10 Com bela de ouro Da cabeça aos pés Toda sexta eu ligo pra você Vamos desenvolver Vem pro meu rapê Acho que eu tô vendo Um episódio do Sintonia, mano Juntos do JP aqui Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Como é que tá aí Já se acostumou Com a cidade nova E eu estou aqui Cada hit que eu lance A tiro de melhora Para pra pensar Se a gente é acidente Respeita a tropa Onde nós chegou Muito avançado Nós somos pra frente Só de avistar A gata se molhou Dá uma sentada Daquela nervosa Faz um tempo Que tu foi hoje E tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Te amo a gostosa Que eu sei que tu gosta Eu falei Ok Que eu sei que tu gosta Eu falei Pra eu sei Eu falei Pra eu sei Eu falei É bem assim que a gente tá Acabou com o Guarujá Curto a vida Vivo a vida Valeu É Nessa história eu fui Mas eu Agradecendo a Deus Hoje eu posso te contar Os progressos Um dia de sol Não deixo Que a tristeza Me assombre Eu fiquei na pior Nem vem me procurar Desiludir Uma aliança de ouro Nove aliança de prata Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode me digir Que eu não vou acreditar Malandro é malandro Mané é mané Cada um na sua Eu faço a minha E assim que é Como um dia eu pude me apaixonar Por alguém Não ao contrário de mim Que só quer me encontrar na noite Será que toda consideração Que você leva pelo próximo O próximo vai levar por você Graças a Deus teve fim E vem sofrendo não dá Faça um favor pra mim Não venha me procurar Humildade e disciplina Sem neurose e sem carro A festa vai começar Porque o tubarão chegou O tubarão chegou O tubarão chegou O tubarão chegou Se liga só no naip Dessas mina Prestemito bunda Vai na academia Postando foto Do peitinho lá em cima No olifaz Ela mostra a calcinha Ela vê os moleque passando De motão a mil Olha o que ela faz É que eu não dou ideia torta Eu só dou ideia reta Se tudo der certo A revoada vai dar merda É que 4 com 4 é 8 menos 3 Sobra 5 Sobra 5 Você mama eu e meu amigo Você é festa do prazer O bicho pega e o couro come Que é 5 mulher Pra cada 2 homens Que é 5 mulher Por favor amor não vai se zangar Pode até ficar de mal comigo Sem amante eu já falei que não dá Tubarão sem bololo não vivo Minha namorada tá de mal comigo Graças a Deus Esse relacionamento Corra até perigo Essa é a grica sua Tá sempre na frente Tá difícil de pegar Tá que nem Bapê Tá difícil de pegar Tá aí DJ Matt D Homenagem aos Relíquias 5.0 Tá postado aqui no canal Da GR6 Explode Salve salve a toda rapaziada aí Da grica sua né mano Acho que é assim que se pronuncia A produtora do DJ Matt D Que som brabo né mano E a produção musical Alguns momentos ali Eu até me desligava um pouco Da referência Do que os meninos estavam cantando Porque eu ficava prestando atenção No beat mano Cheio de elementos Vibe lá em cima Entendeu? Uma baita produção musical Do DJ Matt D Brabo demais Salve salve Deus abençoe E agora falando rapidamente Do som né mano Eu costumo falar muito Depois das reações Mas eu vou parar mais com isso Porque eu fico falando um tempão Aí quando eu vou olhar lá Os analytics do YouTube O pessoal olha a reação Quando eu começo a falar Todo mundo sai fora mano Então eu vou começar a falar menos Aqui agora Beleza? Vamos só fazer reação Vou nem falar muito mais Tá bom? Então tá aí né mano E também não tem como A gente falar de cada um dos MCs aqui 11 MCs né mano O que eu achei legal aqui É que o MC Kevin Foi lembrado por vários MCs aqui né Diversas vezes o Kevin Foi lembrado E merecidamente Também foi lembrado O nosso Daleste também né Também foi lembrado né Então a gente não pode nunca esquecer Esses dois meninos aí Na cena do funk Da Leste né O Kevin O próprio Zóio de Gato né E nesse primeiro contato Que eu tive com o som mano Se você me perguntar Qual os MCs que mais chamaram A minha atenção Eu gostei muito do Leozinho Zé S Das referências que ele fez Ali no início entendeu Do estilo dele cantar E eu também achei Que o Pedrinho e o Cacheta Tiraram a onda mano né Eles fizeram referência As relíquias né Então eles fizeram referência A eles mesmos né mano Eles citaram música deles né E eu achei isso muito legal né Isso aí mostra A caminhada que eles tem aí Na cena do funk Mas pra mim Pra mim Quem mais se destacou Nesse som Foi o Menor MC O Menor MC até cita Que ele tá desde o início Nesse projeto né Do homenagem aos relíquias né Em todas as edições né mano Um, dois, três, quatro E agora no cinco Pra mim Ele sempre se destacou Ele sempre esteve Entre os melhores E dessa vez não foi diferente Pra mim Ele foi um dos melhores Nesse set Beleza E ele falou ali ó Dá um quilo De La Cruz Projota Hariel Kevin Mano Ele usou muita referência ali mano Com o flow brabo Pra mim o Menor MC Foi o que mais se destacou Entendeu Então tá aí rapaziada Que Deus abençoe Todos os envolvidos Nesse projeto Me siga nas redes sociais Julião Cardoso Estamos juntos Um abraço É nóis Tchau